Eu vou demonstrar como acelerar a gravação de um áudio sem que tenha uma distorção na voz. Primeira coisa, estou aqui no Audacity, versão 2.33. Eu venho aqui em File New e estou gravando um áudio para demonstrar como acelerar uma gravação. Acabei de gravar um áudio, vamos escutar agora. E estou gravando um áudio para demonstrar como acelerar uma gravação. Primeiramente eu clico duas vezes para selecionar toda a track. Venho em Effect, Change Tempo. Aqui eu altero para que ele seja 20% mais rápido ou 20% mais lento. Positivo é mais rápido e negativo é lento. Eu vou alterar 20% e dou OK. Agora vamos ver como ficou a gravação. E estou gravando um áudio para demonstrar como acelerar uma gravação. Vamos refazer este efeito clicando em Repeat, Change Tempo. Duas vezes. E estou gravando um áudio para demonstrar como acelerar uma gravação. Então é assim que a gente grava de forma natural. Então eu apertei Ctrl Z e voltei para o estado natural. Se você utilizar a função Change Speed, mesmo utilizando 20%, veja como a voz não fica natural. E estou gravando um áudio para demonstrar como acelerar uma gravação. Repetindo. E estou gravando um áudio para demonstrar como acelerar uma gravação. Então a melhor maneira de alterar o áudio é utilizando o Effect, Change Tempo. All the City Tips. Se inscreva no canal e distribua este vídeo. E está gravando um áudio para demonstrar um áudio.